Bom dia pessoal, hoje é o meu dia de tomar vacina, 7 horas da manhã aqui em Aracaju, muita chuva essa noite aqui, até as ruas meio alagadas e já estou indo para lá. Vou me encontrar com o Flávio, vou lá me encontrar com o Flávio, tem um radarzinho aqui e daí a gente vai com o carro dele lá no drive-thru, porque a caminhonete nem entra no drive-thru, a caminhonete não entra no drive-thru, então para mim passar lá eu tenho que ir com o carro dele e é para lá que eu estou indo. Aí por causa da chuva a gente acabou pegando um hotelzinho aqui em Aracaju, depois aí a gente mostra para vocês, porque dá para dormir ali na orla, mas estava chovendo muito ontem à noite, para a gente montar acampamento a gente ia tomar um banho, daí a França tinha acabado de tomar vacina também, a gente não queria facilitar, mas ela está bem, não sentiu nenhuma reação, só mesmo dor no braço, não sentiu absolutamente nada, graças a Deus. Olha esse arco-íris hein, chuva e sol hein, e sol cumprimentando, será que está inscrito no canal? Pois é galera, não deu certo, hoje era o meu dia, ontem eu fui lá no posto de vacinação, ver quando que era a minha data, eles falaram venha você amanhã, tem 40 anos, que no caso é hoje, mas ontem às 7 horas da noite, isso mesmo, às 7 horas da noite eles mudaram a minha repescagem, que é pessoas que já passaram da data da vacinação, passaram de hoje para amanhã, e dei publicar na rede social da prefeitura aqui de Aracaju, mas a gente não viu né, estava cheio de gente lá que não viu, estava a maior confusão, e infelizmente tudo isso foi feito à toa, vim para cá à toa, fomos até lá à toa, esperamos quase uma hora, para nada, porque eu vou ter que voltar realmente amanhã para tomar, não tem jeito, mudaram ontem às 7 horas da noite a data e não fiquei sabendo né, aí, agora só amanhã, então vamos ver se amanhã isso dá certo, decepcionado mas, fazer o que né, para quem mudou a data foi fácil né, quem mudou a data só vai lá e diz, não, não vai ser amanhã, joga para outro dia, agora quem estava com tudo organizado para ir lá hoje, é que se ferra né, sempre assim né, mas não há de ser nada, vamos em frente, nosso terceiro dia aqui em Aracaju, e a chuva não para, três dias de chuva, não conseguimos fazer nada aqui na cidade, até a gente ia ontem à noite, a gente ia comer uma pizza com o nosso amigo Flávio e a família, mas choveu tanto, tanto, que nós acabamos cancelando, complicado, daí agora eu estou levando a Layla para fazer uma tosa, né Layla, opa, foi mal, estou levando a Layla para fazer uma tosa aí, para deixar ela bem tosadinha, porque agora nós vamos para o vale do Rio São Francisco aí, nos próximos dias, e lá é bastante calor, ela tem que estar bem tosadinha, para ela não sofrer muito com o calor né, vamos lá então, Chegamos Layla, vamos lá, tu nunca quer tomar banho né, é o Pet Net, aqui em Aracaju, vamos lá, já deixei a Layla aí para tosar, e tomar banho, e eles avisam quando fica pronto, gostei do rapaz ali, eu mostrei a foto para ele, como é que eu queria fazer, ela vai mudar um pouquinho de visual, depois a gente mostra aqui, eu não consegui filmar, porque eu tenho que levar ela na mão, e não deu para filmar, mas daqui a pouco ela volta, com um novo visual, bom, e hoje eu tenho que resolver também, mais um perrenguinho aqui, que eu não contei para vocês, não mostrei para vocês, o nosso carregador de bateria aqui, da Stetson, PIFO, e eu desmontei ele ontem, tirei ele lá de dentro do camper né, ele fica lá pertinho da bateria, e falei direto com a fábrica, já chegamos querida, falei direto com a fábrica, e aqui em Aracaju, tem uma assistência técnica, e é onde eu cheguei aqui agora, que é a Mundo do Som, e agora eu vou lá ver se eles consertam aí para mim, pelo que eu tirei uma foto aqui, mandei para eles, pelo que eles viram, tem conserto, então eu provavelmente não vou precisar comprar outro, que custa uns 300 reais, tomara que eu não precise comprar outro né, pois é pessoal, o problema é bem simples, conversei ali com o pessoal da Mundo do Som, é simples, ele falou, não, isso aí, eu mostrei as fotos para ele, ele nem abriu, isso aí é o transistor, não sei o que, troca duas, três pecinhas ali, vai funcionar de novo, o problema é que, a dona Stetson, está sem componentes, para as assistências técnicas, eles são assistência técnica oficial, e não tem as peças para trocar, ele me mostrou ali, tem uma pilha, de equipamento da Stetson, e de outras marcas também, sem componentes para assistência, por quê? Culpa da pandemia, segundo eles, os componentes são tudo importados, e não tem, não tem componente para entregar para as assistências técnicas, enfim, estamos, por enquanto, sem carregador de bateria, agora eu vou ter que ver, se eu vou comprar outro, se eu vou tentar achar em outro lugar, mas aí eu vou ter que comprar também, que assistência técnica, ninguém vai ter aí na cidade, nem na região, provavelmente, se aqui eles estão sem peça, em outros lugares, eles vão estar sem peça também, enfim, temos um pepino, mais um, para descascar, o pessoal me indicou aqui um lugar, uma rua aqui, que tem umas lojas, que talvez possa ter um desse, porque infelizmente, sem esse carregador de bateria, não dá para ficar, é muito complicado, principalmente, porque, olha, vocês podem ver como é que está o céu, energia solar, não está rolando, então, só botando na tomada, para carregar, ou alternador, mas o alternador, ele é, a gente até carrega com o alternador, mas, tem que ter mais uma fonte de energia, e com esse tempo nublado, aí, chovendo, nós estamos indo para a segunda semana, de chuva, aqui no, nós estávamos em, no Alagoas, em Maceió, choveu uma semana inteira, e já estamos aqui em Aracaju, Sergipe, três dias, e só chuva, aqui é a rua das lojas de carro, aqui de Aracaju, o pessoal que é daqui de Aracaju, já não falou, aí é a rua das lojas de carro, está todo mundo aqui, toda cidade tem uma rua dessa, essa aqui é verdade, às vezes até mais do que uma, estou indo em um lugar aqui, para ver se eu consigo fazer, o alinhamento da Camarate, que desalinhou outro dia, é, mas eu não posso fazer o, depois de muita dificuldade, vamos fazer o alinhamento, só esperar aí o pessoal ficar livre, vamos ver se vai ficar bom, não me passar o preço ainda, já estão fazendo o alinhamento, por R$ 59,90, acho que é o alinhamento mais barato que eu já fiz até hoje, então vamos ver se fica bom, mais um alinhamento para a conta, mais um de tantos, só que esse eu achei o mais barato, R$ 59,00, achei muito barato, vamos ver se ficou bom, agora vamos rodar para ver como é que ficou, dá uma olhada no trânsito aqui, na saída da loja, uma baita de uma confusão, me deixaram sair aí, deu boa, em princípio o alinhamento ficou bom, o volante ficou bem alinhadinho, ela não está puxando para lado nenhum, estou conseguindo andar a beleza, foi meio estranho quando eu cheguei lá na empresa, porque o pessoal começou a dizer que não dava para fazer alinhamento, porque não dava para fazer alinhamento, porque eu estou carregado, eu disse, cara, eu faço alinhamento sempre, tipo, eu tive que meio que brigar assim, para fazer, para os caras me prestar um serviço, eu não consegui entender uma coisa dessa, daí veio lá o mecânico, disse, não, não dá, tu está carregado, eu disse, mas por que que não dá, não, porque daí quando tu tirar a carga, daí vai ficar desalinhado, eu disse, tá, mas eu estou com a camanete aqui carregada, eu quero alinhá-la assim, você só tem que pegar e fazer o alinhamento, que eu estou pedindo para você fazer, e daí eu expliquei para ele, eu ando sempre assim, então não tem problema, ah, você anda sempre assim, ah, então está bom, então vamos fazer, é umas coisas assim, meio estranhas, mas ficou bom, e vamos que vamos, até o próximo buraco, até o próximo alinhamento, vamos nessa, agora vamos lá buscar a Layla, que me mandaram a mensagem, que ela está pronta, estamos indo para lá, está aí a Layla de visual novo, cortamos as orelhinhas, para ficar mais limpinho, para ficar mais fresquinho, né Layla, gostou do banho hoje, não está nem reclamando, acho que ela gostou do pessoal aí, faltou uns detalhezinhos, aqui em volta dos olhos, cortar um pouquinho melhor aqui, mas aí a França se dá um tratinho, agora vamos lá, vamos para a nossa casa, vem Layla, vamos, vamos, então é aqui onde nós estamos, na pousada Valmar, tem um estacionamento grande aqui, para guardar a camanete, a gente acabou vindo para cá, em função da vacina, que pode dar reação e tal, para ficar em um lugar mais fechado, e em função lógico da chuva, porque estamos aqui há três dias, e só chuva, agora o tempo até clareou um pouco, para lá tem um tempo bonito, mas para cá tem chuva, então está assim o dia inteiro, o dia inteiro, ontem mesmo choveu muito, até a defesa civil aqui de Aracaju, estava em estado de alerta, porque teve alagamentos, e a pousada aqui é de um casalzinho, muito simpático, eles estão sempre por aqui, bem legal, a gente está sozinho aí praticamente, quase não tem turista, e tem um bom espaço para Layla também, não é Layla? Ei carequinha, a Layla pode andar aqui, tem portão, tem tudo, faz um xixizinho aí no gramado, porque ela dói, não vai rolar no chão, não, vamos lá dentro, a Layla está agitada, porque ela está com fome, aqui é a janela do nosso quarto, vamos ver se a França está aí, não, a França não está aqui, esse aqui é o nosso quartinho, tem até uma geladeira aí, tem até uma geladeira aí para nós, é bem simples, porém bem aconchegante, tem uma janela aqui, a caminhonete está lá fora, eu já vou lá abrir o camper lá, porque está chovendo muito, é bom deixar ele aberto, para ficar bem arejado, e aqui é o banheiro, foi limpo o quarto hoje, bem simples, mas a gente se sente em casa, E no próximo episódio, finalmente, na terceira tentativa, eu também tomei minha vacina,